E aí galera, chegou a nossa máquina de alumínio moleque, soldar alumínio aí ó, xing ling, mas é nossa e tá paga, certo? É o que o dinheiro deu pra comprar por enquanto, aí ó, vai agora soldar pistão, soldar cabeçote, soldar tudo, aperta o trem aqui ó, ó, que da hora. Vou mostrar pra vocês aqui ó, acabamos de abrir a caixa aqui ó, a empolgação foi tanta que eu nem, nem esperei pra abrir a caixa pra gravar né, já abrimos já, antes do momento, vai ó, filé do boi, ó aí, ó, ó, tem dois cooler do bagulho aqui ó, dois cooler, ó que da hora, ó que filé do boi ó, ó o tamanho da mangueira do trem. Ô louco bicho, rapaz do céu ó, 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 comando a 160. Aí galera, a máquina tá no lugar, o cilindrão tá aqui ó, 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 reloginho ó, 150 cilindrada moleque, de pressão ó, ó, ó o tamanhozão do cilindrão, ó o tamanhozão do bicho. Aqui tá os, as varetona ó, três tipos de vareta, ó, ó o banco, ó o banco que nós fez ó, ó, o disco do meu Corolla ainda ó, o disco do freio, aqui a máquina, ligou aí ó, o trem aí. Vamos soldar já o trem aqui, vamos aprender a soldar agora, filho. Comprei até uma máscara top, cadê minha máscara? Eu comprei a máscara pra mim. É, eu por aí. Ó galera, ó, maquinona chinesa, fudida. É fudida, sabe se vai prestar? Aqui minha máscara, minha máscara aqui, rapaz, ó, a máscara aqui, deu seis meses de garantia ainda, rapaz, na máscara aqui do trem, filho, ó. Ixi, mas tá vazia a caixa, mano. Ou não, a máscara aqui é leve mesmo. Vamos ver a máscara aqui pra vocês verem a minha máscara aqui, ó, a minha máscara aqui é melhor pra mim, a máscara é o mais caro que a máquina de sordo. Eita porra, ligou aqui o bagulhinho. Ô, o banco, parece um helicóptero, velho. Uh, ligou, ó lá os botão lá. Ixi, tá zero, 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 o que significa zero, zero, zero? Quatorze agora. Não, operagem. Trinta e um. Água de creda, av maria, ó. Olha a minha máscara de solda, moleque, ó, soldador profissional, ó. Ó. Nossa, mano, agora eu vou aprender aqui, mexer nesse trem aqui. Rapaz, deixa no comentário o que vocês acham dessa máquina aqui. Vou fazer uma sordinha aqui num... Esse aqui não é alumínio não, esse aqui é o que? É inox, né? Vou soldar no inox aqui pra nós ver aqui. Daqui a pouco eu volto aí mostrando um pouquinho de solda e minha máscara, mano, mano. E as roupas também aqui, as roupas, ó. Roupa, óculos. E tem de tudo, filho. Equipamento profissional agora. Agora outro giro, rapaz do céu. Agora a NASA vem, hein? A NASA vai vir atrás de nós agora. A gente vai aqui, ó, aprender a soldar agora. Então, ó, quem tá assistindo o vídeo aí, não adianta julgar pra lá nada. Mano, a criança que eu tô pegando nesse bengalão preto aqui, ó. Nunca nem peguei, tá? Então, filma de longe. Eu coloquei a 7 câmeras que tem no meu celular aí, tá? Que celular aí ficou... vai dar cara. Vou fazer uma calda aí. Vamos fazer uma calda lá. A parte de rosa pode encostar um distante. A hora que você fazer aquela caldinha lá, você chega perto com esse aqui. Aí isso aqui vai puxando. Vai puxando só assim. Está filmando, pode ir. Só chega perto e ele puxa. Espera, espera. Espera. Vai, anda para trás. Anda para trás e tem mais um. Você entendeu? Você vai fazer a calda. O barco é da hora, hein, mano? Você aumenta a guarda? Agora vai derreter mais. Não vai fazer essa bola mais. Não vai fazer bola? Não. Aí vai ter que ir andando para cá. Vai para trás e vai para trás. Vai para trás e vai para trás. Vai para trás e vai para trás. Está vendo aqui? Vamos começar bem certinho já. Derrete essa daí já, entendeu? Não, mas tira isso daqui. Na hora que caldear lá você pinta. Vamos. Você está andando. Você está andando muito rápido. Tenta andar devagar, mano. Tenta andar devagar, mano. Rapaz do céu, o barco é da hora, mano. E que está quente, hein? Você é louco. Andar devagar, mano. Andar devagar? Se quiser tentar vir de lado para cá, mas... Eu não acho aqui. Eu não entendo nada, mas vamos ver aqui. Pima um pouco ainda. Estou aprendendo aqui. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Não, não. Fica parado. Aí, vem. Pinga. 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 Não está me engano, caralho. Pegueu perto. É muito bom. Você está com esse aparelho muito longe. Isso dá maior medo o bagulho. Ah, mas aí já vou aprendendo. Está vendo? Está fazendo um buraco. Ao invés de você aplicar o material, você está arrancando muito o material. Eu estou arrancando? É que eu estou indo muito rápido. Não, você está indo muito devagar. Eu canso muito mais rápido. É, você está indo muito rápido com a mão, mas esse aqui está muito longe. Beleza? Tem que provar. Esse aqui está para aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui você. Filma aí, filma aí, filma aí. Filma aí, filma o trem aí. Olha como que entra. Ah, está aprendendo assim. Está aprendendo. Está aprendendo de feiticeiro. Olha, deixa eu ver. Espera aí, está ficando tudo alto assim. Olha aí galera, olha. Vai pegar um pedaço de inox aqui só para... É ferro. É ferro não é inox não? É ferro inox. É ferro galera. Então... É isso aí. É isso aí. A gente vai aprender mano. O bagulho ninguém está sabendo. Né? É robocop. Olha que da hora viu que o bagulho né? Vai queimar a lente do meu celular aqui mano. Você é louco? Olha. 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 Olha o tamanho do... Olha o tamanho do argônio aqui, louco. Olha. Fica aí brincando. Não. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Pode desligar a máquina aí. Desliga o trem aí. Então é isso aí galera. Se vocês curtiram aí da nova conquista do Autogiro, deixa o like que agora vai vir projeto da NASA. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Salve do Robocop. E tchau. Obrigado. Tchau.